E o Superior Tribunal Federal define mudanças na licença maternidade que a partir de agora só começa a partir da alta da mãe ou do bebê. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para considerar que a contagem para licença maternidade e salário maternidade começa no dia da alta hospitalar do recém-nascido ou da mãe e não no parto, alterando as regras atuais. E para falar sobre essas alterações nós estamos recebendo o advogado trabalhista Eduardo Calixto, doutor Eduardo, bom dia. Bom dia Raquel, bom dia Buganza, tudo bem com vocês? Como é que funciona essa situação a partir de agora? Bom Raquel, primeiramente é um honro estar aqui novamente com os nossos ouvintes. Nós tivemos uma decisão recente proferida na sexta-feira pelo Supremo Tribunal Federal, onde aqui os ministros por decisão majoritária entenderam que essa contagem da licença maternidade vai começar a partir da alta dessa gestante ou da alta desse bebê. Acontecia muitas vezes, Raquel, que esse afastamento dessa gestante se dava a partir ali do sétimo mês. E aí às vezes poderia acontecer o nascimento de forma prematura e essa mãe ou esse bebê também ter algum tipo de risco e não poder voltar pra casa. E assim o prazo dessa licença maternidade já estava contando, já estava correndo esse prazo. E aí que muitas vezes ficavam ali afastados por cerca de um mês ou até dois meses, dependendo da situação. E teria pouco tempo de adaptação dessa mãe com esse bebê quando ela retornava pra casa. Doutor, pra ficar bem claro, pra tanto empresário quanto a quem nesse momento é funcionário, isso já muda a partir de agora? Qual que é o prazo pra isso ser inserido? Uma mulher hoje, por exemplo, está com oito meses, está pra sair de licença, isso já está valendo? Explica pra gente. Sim. Essa decisão já passa a ter efeitos, ainda que nós tenhamos que aguardar a publicação do acordo perante o Supremo Tribunal Federal. Mas, e ainda temos até a situação de um ministro poder suscitar a divergência, que eu acho pouco difícil, mas ela já passa a ter efeitos ali e sua aplicabilidade vai se dar de forma imediata com essa publicação desse acordo, que deve acontecer nos próximos dias. Mas isso já acontece para empregadas gestantes no curso da licença e também para aquelas que estão em vias de tirar a licença. E esse prazo de solicitação de afastamento da trabalhadora continua sendo o mesmo e não vai ser depois descontado da licença e outra coisa também? Continua sendo aqueles seis meses de licença? Isso. Quanto ao prazo da licença como um todo, Raquel, nós temos aquela situação de que inicialmente a empresa pode afastar ela por quatro meses, aí se ela estiver naquele conceito de empresa cidadã, pode ser prorrogado por mais dois meses. E agora nós também tivemos aquele programa do Emprega Mais Mulheres, que se essa empresa futuramente quiser conceder mais até 120 dias para ela, reduzindo a jornada de trabalho, também é possível. Esse prazo começa a contar ali com até 28 dias antes do afastamento dela. Então, a partir ali do sétimo, oitavo mês, quando for feito o afastamento dela, já está contando o prazo. Agora, com essa nova decisão, vai começar a contar efetivamente a partir da alta hospitalar dessa criança e da sua mãe. Doutora, apesar da... Desculpa, Raquel. Apesar da alteração do início do prazo, continua sendo seis meses a licença? Isso. Assim, a licença como um todo, condições de pagamento também não sofreu nenhum tipo de alteração. Tá certo, então. O senhor acha que é importante acrescentar alguma coisa para quem está nos acompanhando aí sobre essa mudança? Sim. Aqui nós temos uma decisão, de certa forma, acertada, tá, Raquel, justamente por conta da necessidade de proteger esse direito das mães e das crianças internadas, sem prejuízo do seu convívio na licença maternidade dela. Então, é mais para se atentar que, caso seja feito pagamento pela empresa, com a posterior compensação de encargos junto ao INSS, a empresa vai ter que fazer esse pagamento, independentemente dela estar no hospital, internada, acompanhando o nascimento de prematuro, ou dela já estar na residência com alta. Tá certo, então. Doutor Eduardo Caliço, muito obrigada pelas informações. Eu agradeço. Uma ótima manhã a todos. Uma excelente semana. Obrigado, doutor. Na Panilzondrina, 10h57. Vamos rapidinho aqui para o último assunto, porque o presidente do TRS solicitou transporte de graça em Londrina para o domingo da eleição. É, o prefeito Marcelo Berinati recebeu em seu gabinete o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Na pauta da reunião estava a gratuidade do transporte coletivo para o segundo turno das eleições de 2022, que acontecem neste domingo, dia 30. O desembargador solicitou ao prefeito as providências para garantir essa gratuidade na passagem do transporte coletivo, a fim de oportunizar os eleitores com menor renda, claro, o acesso aos locais de votação. O prefeito Marcelo Berinati encaminhou a solicitação para análise dos técnicos da diretoria de trânsito da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU, que gerencia o transporte coletivo na cidade. Não foi dado prazo para o anúncio da CMTU sobre a gratuidade ou não do transporte durante as eleições. Vale lembrar que é uma solicitação do terreno, não é uma imposição. É, e não é uma obrigação do município, até porque você não pode criar receita, como é que fala, despesa, para a prefeitura pagar. A mesma coisa, quando eu chegar, ô, Buganza, eu vou comprar umas coisas e você paga lá pra mim. Não é assim, né? Embora seja um assunto super importante, a gente está falando de eleição, essa decisão tem que sair rápido, porque domingo já é o segundo turno, mas de qualquer forma, é o que o prefeito foi ver. A gente tem dinheiro pra pagar? Como é que nós vamos pagar? Isso dificilmente vai acontecer, porque na semana passada nós já conversamos com o Wilson de Jesus, né? Falou que não era possível fazer isso, que não estava sendo cogitado, é um pedido do TRE, mas que provavelmente não deve acontecer.